O Tribunal de Contas dos Municípios promoveu para os servidores do órgão uma palestra sobre os aspectos emocionais do câncer de mama dentro da campanha Outubro Rosa. As psicólogas Amanda Dias de Jesus e Tatiana Nicolau Mendes do Hospital Araújo Jorge falaram da necessidade de conscientização, prevenção e tratamento precoce do câncer de mama e colo uterino. O evento foi organizado pela Superintendência de Administração Geral e Divisão de Recursos Humanos do TCM. De acordo com as palestrantes, no Brasil entre 2018 e 2019 serão 59 mil novos casos de câncer de mama. A doença tratada no início tem até 95% de chances de cura. É muito importante a mulher ter esse autocuidado. Quando a gente conhece o nosso organismo, que a gente se toca, que a gente fica atenta a alguma coisa que não está no lugar, a gente tem uma probabilidade muito grande de se curar com mais tranquilidade no câncer. Então, mulher, cuide-se, se toque, tenha o autocuidado, se ame primeiro. Antes de a gente conseguir amar outra pessoa, quem que a gente precisa amar? A gente mesmo. TCM. O Tribunal a Serviço da Sociedade.